Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova, fazendo mais uma exploração Hoje eu vim aqui explorar a casa do Sebastião Pessoal, aqui nessa casa morava um senhor que chamava Sebastião Ele trabalhava aqui nessa propriedade E o que foi me passado é que esse Sebastião desapareceu Ele sumiu do nada Ninguém sabe o que aconteceu com ele Porque os móveis dele tinham ficado tudo para trás, as roupas tudo para trás Os pertences dele ficou tudo para trás Ele desapareceu Algumas pessoas falam que ele foi sequestrado, que ele devia dinheiro para alguém Outros falam que uma onça pode ter vindo aqui dessa floresta Acabou matando ele, comendo ele, levando ele para a floresta Outros falam que ele era lobisomem Então tem muitos relatos, muitas histórias Até onde a gente sabe que é verdade, a gente não tem certeza ainda Mas ele desapareceu aqui da sua casa Parece que tem até roupa no varal Então hoje eu vim aqui para fazer a exploração Fazer o reconhecimento da casa Para um dia a gente estar voltando à noite fazendo a investigação Vendo se a casa é assombrada Porque há relatos que a casa é assombrada Então não sei se é o espírito dele que assombra o local O que possa ser Mas hoje eu vou entrar dentro da casa e fazer a exploração Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais exploração Bom galera, vamos começar por aqui Parece que tem um varal com roupa Não sei se é alguém que pôs isso aqui Recentemente, alguma coisa Olha, e a mata que eu falo é aquela lá Ela faz uma mata enorme Então possa ser que ele... Algum bicho, algum animal Veio de lá da mata Fiz alguma coisa com ele E olha aí a casa Ele tinha deixado os pertences dele e tudo Mas depois o proprietário aqui das terras Acabou retirando tudo, né? E ninguém quis morar mais nessa casa Licença Olha, sujeira Caramba, cara Sebastião Aqui a cozinha Pode ter uma telha diferente ali Opa Uma gilete Caramba, cara Olha essa casa Casa sinistra Galera, sem brincadeira Tô todo arrepiado, velho Todo Quero um quarto Ó Ringe tudo a casa, mano Janela E ele morava sozinho aqui, pessoal Devia ser a sala Cara, ó Ia muito esquisito essa casa Trancado com cadeado Caraca, velho Não tem mais nada dentro da casa Teado Tudo Os pertences dele Os móveis É uma casa pequena, pessoal Uma casa bem pequena Ó Pelo jeito Ela tá meio que caindo A casa bem pequena E Tá tudo meio que Deixa eu ver se consigo abrir essa porta aqui Ó Aqui tá destruído, pessoal Ó Tá Parece que caindo aqui Parece que era tipo dois quartos, né Tipo aqui, ó Esse aqui só que esse aqui é muito pequeno E aqui é lá A sala E aqui é onde eu estou A cozinha Ali Em cima não tem fogo Aqui devia ser a A entrada, né Não podia nem ser uma dispensa Porque tem a entrada aqui, ó E o banheirinho O banheirinho, ó Ali Era onde o chuveiro Acredito Caramba, cara Bom, pessoal Não tem muito que Que mostrar aqui dentro Vamos dar uma volta, hein Caralho Ele é mão aqui no Vamos dar a volta aqui Em volta dessa casa Pra gente ver se Vê alguma coisa de Diferente, né Cara, os bichos estão Me picando Vamos olhar aqui Essa parte Ó, galera Ó, a casa dele A casa do Sebastião É essa Casa do Sebastião Ó, ali é a mata Ali é a mata Ó, tem uma espelha aqui A casa dele aqui, ó De lado Olha aí a casa, mano Que sinistro, galera Olha aí Caraca, velho Afiação Afiação Bom, galera Essa é a casa do Seu Sebastião É... Vou voltar à noite Aqui pra poder Fazer uma investigação Ver se a casa Realmente é assombrada Se tem alguma coisa Aqui na casa A casa ali Dentro ali É bem esquisita E... Eu não sei se é porque Tá algum Bom tempo Fechado Talvez é Tem um cheiro Meio ruim ali Sabe? Meio cheiro de mofo Talvez é porque Tá muito tempo Fechado Abandonada, né? Até mesmo Se você olhar ali Pelo telhado ali, ó Tá destruído Então é isso aí, galera Vou encerrar por aqui Se você gostou Fortalece aí Naquele like Deixa muito like Se você não for inscrito Tá perdendo, viu? Já clica aí Pra se inscrever Ativa o sininho de notificação Todo dia tem vídeo novo Aqui no canal Tamo junto É nóis Falou Pui Tchau